Saudações, eu sou o professor Hermson Cassiano e gente, olha, eu tenho aqui, sempre aqui em casa, esse balde de tinta velho aqui, que tá cheio de um produto que é obrigatório, milagroso, assim, pro cultivo de rosa deserto e vai te ajudar muito, pode salvar a vida de muitas plantas. Sabe que produto é esse? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, fica aí! Se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, primeiro fica à vontade, tá? Se inscreve no canal e marca o sininho pro YouTube sempre te notificar quando publicarmos novos vídeos por aqui e se você gosta dos nossos conteúdos que são produzidos aqui, você pode dar suporte, você pode se tornar membro clicando no botão de seja membro que está aqui embaixo e você será muito bem-vindo. Lembrando ainda que eu tenho um curso completo sobre rosas do deserto do básico ao avançado que se chama Método Rosas do Deserto de A a Z, que está na sua versão 2.0. Sim, você agora se inscreve uma única vez e se torna aluno vitalício. Você vai ter acesso a todas as aulas, a todos os conteúdos bônus, as lives privadas que eu faço com os alunos, aos sorteios que a gente faz lá dentro, que são exclusivos, e o grupo dos alunos também, que é exclusivo. Eu estou lá dentro do grupo também tirando dúvidas. Tem tudo isso e muito mais. Você vai se inscrever e vai poder fazer parte para o resto da vida. Sim, você vai ser um membro vitalício desta comunidade, que é a maior comunidade sobre rosas do deserto do Brasil. Se você quiser saber como se inscrever, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar também fixado aqui nos comentários desse vídeo. E você pode também acessar www.metodorosasdodeserto.com.br, tá? Lá tem todas as informações e você pode se inscrever por lá. Eu te espero lá dentro. Gente, olha, eu sempre tenho uma lata de lixo velho aqui, cheia de um produto que não pode faltar no meu cultivo aqui de rosas do deserto, tá? Esse produto que eu estou falando aqui, olha só, areia. Olha, é aquela areia mais grossa, tá? Tem umas pedrinhas finas, olha, tá vendo como é a diferença? Chamada areia de rio, né? Aquelas areias que são encontradas no leito de rios, né? Olha só essa areia. Como é que eu uso essa areia aqui? Essa areia tem mil e uma utilidades para o cultivo de rosas do deserto. Olha aqui a textura dela para você não ter dúvidas, tá? Esta areia grossa aqui, ela é fundamental para o cultivo de rosas do deserto. Eu vou te explicar por quê agora. Primeiro que essa areia, ela tem propriedades inorgânicas, tá? Isso é muito bom, porque rosas do deserto, quando tem muita matéria orgânica no substrato, e isso acontece demais por aí, é uma das principais causas de podridão de raiz, é ter muita matéria orgânica no substrato. Aí como é que a gente pode diminuir o teor de matéria orgânica do substrato para deixar esse substrato mais adequado para a sua planta e evitar podridão? Misturando o substrato aí com areia grossa, tá? Então a mistura, fazendo parte do substrato, a areia grossa, ela vai estar, entre outras muitas coisas, ajudando a sua planta aí a não ter esse problema de podridão, que é o problema que mata a sua rosa do deserto. Olha que legal! E aí já de cara eu já te digo, se você for usar a areia grossa no substrato das suas rosas desertas, coloque uma proporção ali de até 20%, porque qualquer componente em excesso, ele sempre vai prejudicar de alguma forma. E no caso da areia grossa, eu recomendo essa seguinte proporção, entre 10% e 20% para você misturar aí no substrato das suas plantas e não ter problemas com podridão de raiz. Isso vai ser muito bom, porque a sua planta vai poder atravessar, por exemplo, períodos de chuva intensa, tomando chuva, e você vai ter baixas taxas de perda. Então eu atravesso períodos de chuva intensa aqui, são 4, 5 meses chovendo, e aí você consegue ver aqui que eu perco pouquíssimas plantas. Tem plantas que estão comigo há muito tempo e estão sempre tomando chuva, tomando sol, tomando chuva. Não tenho aqui, a minha estufa não tem aquele plástico que protege da chuva. Então todas tomam chuva. E aí a areia grossa, ela entra ajudando muito a reduzir esses problemas com podridão. Isso é muito bom. Inclusive nessa planta aqui que está do meu lado, lindíssima, florindo sempre, olha que coisa linda, ela tem, se eu pegar aqui um pouco do substrato dela, você vai perceber que tem areia grossa, está vendo? Misturado ao substrato, olha. Areia. Olha aí. Tem areia aqui misturado ao substrato, tá? Então eu coloco areia, principalmente essas plantas maiores, essas matrizes grandes, que a gente tem assim mais zelo, mais cuidado, que são mais valiosas, né? Então essas plantas maiores, eu carrego bastante ali o substrato com areia, para evitar problemas de podridão. Então ela está aqui, firme e forte já há alguns bons anos comigo. Está gostando do vídeo? Já deixa o like, você ajuda demais aí a gente. Olha, mas o uso da areia grossa, ela vai muito além de você ficar usando no substrato, tá? Então a areia grossa você pode usar também para enraizar galhos. É a melhor maneira. Então, se eu for podar essa planta aqui, em breve eu vou fazer isso, cada galho desse aqui, eu posso transformar em uma nova planta, enraizando, né? E a melhor maneira de enraizar é a mais simples, é colocar esses galhos enfiados em um vaso, pode ser até um vaso compartilhado, uma bacia cheia de areia, e eu enfio todos os galhos de uma vez só ali, naquela areia, né? E eu mantendo essa areia úmida, esses galhos vão enraizar, tá? É bom deixar claro que o enraizamento de galhos de rosa deserta é um processo lento, você tem que ter paciência, tá? Eu só faço o transplante a partir de uns seis meses, depois de enraizada, que eu tiro o galho ali, coloco num vaso com substrato. Até lá eles ficam somente na areia enraizando. A areia grossa, ela estimula o enraizamento da rosa deserto, e o galho não é diferente. Quando você coloca o galho lá, ele vai ser estimulado a enraizar, porque é um ambiente inorgânico, a chance de podridão vai ser muito menor, e você mantendo a umidade, adicionando sua água, né? Mantendo a umidade, você vai ter sucesso no enraizamento. Eu perco aqui pouquíssimos galhos, eu tenho uma taxa de aproveitamento de cerca de 90%, utilizando apenas a areia grossa e água para regar essa areia com os galhos lá enraizados, tá? A areia grossa também, ela é um ótimo hospital, é uma ótima UTI, digamos assim, para as suas rosas do deserto. Você tem rosas do deserto que teve podridão, você teve que fazer aquele corte ali da região podre, rosas do deserto que estavam doentes, estavam com cáldex murcho, rosas que passaram por algum trauma, você quer recuperar elas, a melhor maneira de recuperar essas plantas que passaram por esses problemas é replantá-las na areia grossa, tá? Você replanta na areia grossa e elas vão ser estimuladas a produzir novas raízes, elas vão se recuperar muito mais rápido e em breve o cáldex dessas plantas vai estar bem durinho, bem rígido. É só manter essa areia úmida e você vai ver que qualquer planta que passou por algum problema traumático, até uma poda radical, você vai ter sucesso do enraizamento quando coloca ela na areia grossa. Então a areia grossa, além de tudo, é um ótimo hospital ali, uma enfermaria ou uma UTI, dependendo do caso, para você recuperar uma planta, uma rosa deserto que estava doente. Então é isso! Eu não deixo faltar areia aqui na minha lata velha de tinta aqui, cheia de areia grossa, porque sempre eu vou estar utilizando aqui nas minhas plantas quando preciso e as minhas plantas sempre agradecem. Você utiliza areia grossa aí no cultivo das suas rosas desertas? Ou tem dificuldade de achar? Tem gente que parece que algumas regiões do país não encontra de jeito nenhum. Será que esse é o caso que você tem aí? Conta para mim aqui nos comentários. E é isso! Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, compartilhar à vontade, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like nos vídeos que você assiste por aqui. Me segue também no Instagram, que está aqui embaixo. Também estamos lá compartilhando ótimas dicas, tá? E se você for entrar aí para o método Rosas Desert de AZ, aproveita, clica no link que está aqui fixado nos comentários ou na descrição aqui do vídeo ou acesse www.metodorosasdodeserto.com.br A gente se vê no próximo vídeo ou lá dentro do curso. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho